Hoje foi dia de levar a Skye para o seu novo lar. Quem ainda não tá atualizado, nós vamos se mudar para um apartamento. E por mais que ele seja maior que nossa antiga casa, eu não quero que a Skye fique trancada. Quero que ela tenha um quintal bem grande pra ela correr, brincar à vontade. E eu só espero que vocês respeitem a nossa decisão. Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu mereço levar hate. E ela não vai pra casa de qualquer pessoa, vai pra casa da minha mãe, a pessoa que eu tenho mais confiança na minha vida. E como a minha mãe mora em um sítio, ela vai ter bastante espaço pra poder correr e brincar. E ainda vai ganhar um amiguinho, que é o outro cachorrinho da minha mãe. E eu sei que a Skye vai ser muito feliz aqui, eu não vou deixar de ver ela. Eu, a Diva e o pai dela, sempre vamos vir visitar ela. E quem sabe, a cada 15 dias, deixar ela ir lá em casa dormir com nós. E a Skye tava com o cabelo arrepiado assim, porque ela tinha acabado de tomar banho. Ainda bem que a Diva não chorou, porque eu expliquei pra ela a situação e ela entendeu. Mas ela me fez prometer que a gente não ia sair da vida da Skye, e com certeza não vamos. E a Skye tá em um lar que ela vai receber muito carinho. Disso, eu não tenho dúvidas. Eu espero que vocês entendam, eu não queria que tivesse sido assim. Mas seria egoísmo meu pensar só em mim. Um beijo.